Música Aconteceu neste domingo dia 13 a primeira edição do xadrez com café, promovido pelo professor Adinan. O encontro aconteceu no Parque dos Lagos em Jaguariuna. O xadrez com café é de que na verdade é para quebrar o paradigma de fazer sempre o rotineiro, né? De ir para o shopping ou ir para o cinema, fazer com as crianças, os pais, venha no parque e se divirta jogando xadrez e tomando um café de uma maneira bem descontraída. Todo mês nós vamos ter um encontro que intercede as nossas competições. Por exemplo, no domingo que vem nós temos competições em Hortolândia. Então, um domingo antes nós vamos fazer esse encontro. No mês de abril nós vamos ter mais um encontro, mês de maio, junho e assim sucessivamente. Existe, aqui em Jaguariuna tem uma equipe de xadrez que é escolar, extremamente escolar, de garotos de 10 anos de idade até 15 anos de idade. Música Além de xadrez, o presidente da Federação de Otelo trouxe a modalidade para os jaguariunenses. Eu fui convidado pelo professor Adinan, que nós já fazemos um trabalho conjunto com o jogo de xadrez e apresentar ao Otelo um jogo de tabuleiro que está com grande crescimento aqui no Brasil. Tanto que no dia 7 de abril teremos uma etapa do Campeonato Paulista em Indaiatuba. É um jogo rápido, fácil de aprender e que tem atraído muitos jogadores. Eles têm se encantado com a facilidade, a rapidez de aprender e as possibilidades estratégicas. Música Música Música